o outro eu sou lá de oliver bom esse aqui é um pacote do kit bash e a gente tá fazendo os primeiros testes aqui que é de funcionamento vamos ver aqui e é de um skyline de uma cidade agora que a gente pode aproveitar aqui ou seja isso aqui é parte do meu processo de produção ok deste material aqui veja eu queria falar um pouco sobre a dinâmica da cena tá o que que é isso bom eu não sei em hollywood porque nunca fui mas interlagos em são paulo e em bairros e subúrbios como cidade dutra essas coisas que tem muitos grupos de teatro é muito comum você chamar seu casting para fazer uma leitura inicial do seu roteiro etc e algumas pessoas podem reclamar comigo afirmando o seguinte fala cara você não é fazer o storyboard não é fazer o roteiro não é fazer não sei o que o que acontece é o seguinte eu sou o diretor o produtor e o editor dessa tralha então eu não preciso de formalismo entre mim e mim mesmo para mim entender o que eu tô fazendo então eu posso vai passar algumas coisas e ir direto ao finalmente ok e uma das coisas que eu preciso entender aqui que eu mesmo não sei é a dinâmica desse desse processo aqui vocês podem ver que eu tenho um trice promo aqui né que tem esse tamanho então eu vou fazer o seguinte eu vou chamar isso aqui vejam só composition new composition vai ter também 1920 ela vai se chamar trice trice promo sim 001 pronto isso aqui a gente já fez a exaustão e eu vou deixar essa 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 nova nova composição aqui com 15 segundos ok para que isso isso aqui é a hora do ensaio é a hora que você fala o seguinte vamos o qual é o meu descritivo meu descritivo é ela vai dar três passinhos e vai é falar o que ela tem para dizer ou seja vamos lá vamos voltar aqui e vamos pegar é é muito provavelmente deixa eu ver aqui aqui nós temos isso aqui aqui nós temos aqui embaixo ok esta parte aqui beijinho toda essa parte aqui será vamos ver se isso aqui vai funcionar dessa maneira ok control c senão um control v aqui está esta cena né ela não vai ser tão grande assim ela vai ser aqui ok então o que que nós vamos fazer muito provavelmente deixa eu ver esta cena aqui ela será assim vamos ver é muito bem nós temos uma cena de oito 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 segundos exatamente exatamente ok então aqui está esta é a primeira cena com position 7 é oito 08 né senão nós teremos problema oito aqui está muito bem essa cena muito provavelmente muito provavelmente bom isso aqui vai ser assim nós vamos fazer o seguinte para dar uma completada nessa cena aqui eu vou pegar isso aqui vou dar um... vou dar um scale de... da maior aqui é é vamos vir aqui position é é que está muito longe deixa eu ver é transparente . aqui é isso aqui que vai acontecer mais ou menos Então, nós temos a cena, o plano geral e depois a gente faz um corte. Esse corte vai acontecer, vamos ver, acho que dá três passinhos. Muito bem. Então, nós temos essa primeira cena para substituir neste lugar aqui. Vejam que ela já ficou maior, ok? Já ficou maior, ok? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui e vamos chamar, vou dar um old aqui. Old. E vou, ctrl D, vou chamar isso aqui de 1, ok? Por quê? Porque eu quero manter, eu não sei quais serão os eventuais problemas de tempo aqui de time, mas eu precisarei, deixa eu ver, vou cortar tudo isso aqui, ok? Isso aqui vou ter que empurrar tudo para frente, como vocês já estão vendo. Deixa eu ver se mais alguma coisa vai ser, não vai ser fácil. Vai ser fácil fazer essa troca, ok? Porque muita coisa aqui, veja, eu já tenho imagem 1, imagem 2. Pronto. O que é isso aqui? Isso aqui é parte. Bom, como vocês estão vendo, esta aqui é o processo. Ou seja, eu vou substituir, agora eu vou ter que empurrar tudo para frente. E isso aqui, de preferência, vai vir aqui logo depois do... Deixa eu ver onde é que estão aqui. Eu tenho mais dois. Eu vou começar a juntar isso aqui de forma mais gráfica, para eu poder começar a me entender. Ou seja, isso aqui vem aqui. Fica mais fácil de eu saber que tudo que está aqui, daqui para frente... Veja só. Tudo que está aqui para frente vai ter que ser empurrado. Eu vou já prever que isso aqui vai ter dois minutos, ok? 2, 0, 0. Porque as cenas vão ficar um pouco maiores, ok? Bom, o que fazer aqui? Vamos lá. New high. Aqui. Todo mundo aqui, puxa. Isso aqui vai ser empurrado para frente, até aqui. Então, vamos ver se a dinâmica começa a funcionar. Bom, uma das coisas que vai ser importante... Eu esqueci coisa lá em cima. Caspita, ctrl z. Esqueci de empurrar mais coisa. Tem mais coisa para empurrar, cara. Bom, vamos lá. Promote aqui é tudo, né? Tudo, puxa. Tudo será empurrado para frente. Aqui. Vamos ver. Vamos tentar de novo. Bom, vejam, o que vocês precisam saber basicamente é isso, ou seja... Vamos ter uma transição e pronto. A segunda imagem está em andamento. A segunda imagem vocês já viram os prédios que eu estou produzindo, etc, etc, etc. Então, eu vou ilustrar, vou fazer um storyboard ilustrado com os times, de preferência colocar trilhas, ok? Ou pelo menos esboçar quais seriam essas trilhas, etc, etc. Enfim, a ideia é essa, ok? Como é que se faz? Bom, daqui para frente é isso. Eu vou chamar de promocene 2, ok? A promocene 2, ela vai ter elementos que vão ser provavelmente os que estarão todos aqui. Vejam, que elemento é este. Deixa eu ver. Este objeto aqui, este dark gray, que é mais. E nós vamos ver, vir estas promos, puf, puf, ok? Este material aqui, ele deve ser... Vejam que eu passo de 15 aqui, né? Controls... O ideal seria fazer o seguinte. Eu vou dar um control D, ok? Empurrar tudo para cá, control C, delete. Que assim eu posso vir aqui, dar um control V, eles vão estar dentro da minha área, sem eu precisar remapear. Não sei se ficou claro para vocês o que eu acabo de fazer. Mas basicamente é isto. Deixa eu ver. Vou chamar isto aqui. Caspita! Aqui, vou empurrar tudo para cá, ok? E é um call for a mortal. Ela pode ser Aldo. E é um call for a mortal. Ela pode ser Aldo. Pronto. Isto aqui, nós vamos ter que aplicar. Eu estou no Old, né? O Old, bom, eu estou editando o errado. Então, outra coisa. Bom, como é que se faz isso? O Old X, a gente vem aqui, chama isto aqui de Old. e tira este aqui e passa para 1. Porque este aqui é o que tem que ficar e não o Old, certo? Bom, muito bem. Isto aqui deve vir aqui. 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 E nós vamos pegar simplesmente e detonar o resto que está aqui em cima. Isto aqui é o quê? Deixa eu pensar. Referencinho aqui. Isto aqui não vai mais. Puff. Delete. E aqui está. Nós estamos começando. Isto aqui é uma transposição, ok? Eu não vou fazer a transposição fazer parte da cena. Ok? Bom, acho que eu já estou num bom tamanho aqui. E vocês verão esse produto. Muito bem. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.